O Senado deve derrubar a coligação nas eleições proporcionais. E nós achamos que no retorno à Câmara encontrará melhor ambiente para a aprovação dessa tese. O fim da coligação nas eleições proporcionais contribui para a organização de partidos políticos de verdade. Agora, na opinião do senhor, claro que são vários itens considerados polêmicos, que não tem muito consenso. O que o senhor acha que deve ser mais difícil de ser aprovado aqui? Tem algum ponto específico? O financiamento de campanha é sempre um item polêmico. A cláusula de desempenho, a Câmara aprovou uma cláusula que certamente será alterada pelo Senado. São questões importantes. Nós temos que discutir aquilo que é essencial e deixar o que é secundário para uma discussão que pode se prolongar além de outubro até. Até outubro é preciso que se estabeleçam as prioridades, que são essenciais inclusive já para as eleições do próximo ano.